Você vai chorar muito por esses dias, só que pode ficar muito tranquila porque vai ser choro de alegria. No mês de novembro Deus vai surpreender o teu coração com uma grande surpresa. E a gente chora por notícias ruins, mas nós também podemos nos permitir a chorar quando as coisas começarem a dar certo. O Senhor me trouxe aqui para responder uma oração sua. Alguns dias atrás você orou dizendo, Deus, eu preciso muito do meu milagre. Eu preciso muito de uma resposta e o Senhor me trouxe aqui como resposta para o teu coração. Tu vai chorar mulher, mas vai ser choro de alegria. Porque tu vai ver a mão de Deus agindo ao teu favor. Tu vai ver Deus mudando a rota daquilo que parecia improvável. E tem um texto bíblico que diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. O Senhor manda eu te dizer, descanse e aquieta o teu coração e acalma a tua alma. Porque eu sou Deus que mostra a providência no invale. Eu sou Deus que apaziva o coração e acalma a tempestade. Estou todinha arrepiado. Sabe por quê? Porque Deus me disse que eu ia falar para uma mulher de muita fé. Uma mulher de muita coragem. Uma mulher de muita valentia. Que a situação da vida não conseguiu tirar fé do teu coração. E papai manda eu te dizer que você vai dar um grande testemunho. Você vai ter um grande testemunho. Um grande cântico de vitória. Ah mulher, e ficarão envergonhados e confundidos todos aqueles que tramarem contra ti. Porque o Senhor, o teu Deus, te guarda. E ele vai na tua frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes e tirando os espinhos. Eu vou orar por você agora e eu quero que você receba essa oração com muito carinho. Pai, em nome de Jesus eu estou orando e abençoando essa ovelha. Pedindo o teu milagre, a tua proteção e a tua benção. Em nome de Jesus. Amém.